Música Começou o projeto mais ou menos no semestre passado, né? Foi repentino, mas foi bem legal, a gente conseguiu reunir uma grande quantidade de alunos ali na frente. Alguns cantaram, foi bem bacana, músicas em inglês, claro. E hoje, pela divulgação que a gente fez, parece que vai ser bem legal e eles estão animados. Esse evento, ele acontece nos intervalos dos alunos. Então, tanto diurno, vespertino e noturno. Esse evento acontece agora, em todas as unidades, a gente já está trazendo isso. No momento que os alunos estão um pouco cansados, prova, eles precisam de um momento para extravasar. Então, com as oficinas e com o Channel 9, eles vão aprendendo em inglês, eles vão aprimorando o inglês deles e esse é o momento de extravasar. O momento que eles têm ali as músicas que eles conhecem, que estão fazendo sucesso, ou músicas antigas que fizeram sucesso, eles estão ali para relaxar, cantar, juntar os amigos, tirar fotos e se divertir. E é um projeto muito legal, porque é muito mais fácil aprender inglês com música, com coisas do seu dia a dia e com coisas que você gosta de fazer. A playlist está aí, né? Tem umas músicas legais, não vai ter só pop, o que é legal, porque aí você consegue reunir outros públicos, né? Umas músicas antigas, que também reúne bastante gente. Eu acho bem legal quando tem música antiga, não só música atual. E aí, uma surpresa aí para a galera ver quais são as músicas, né? Eu acho legal porque faz os alunos interagirem, né? Um com o outro. E é uma atração no meio da universidade, eu acho bacana proporcionar isso para a gente. Toda vez que tem, eu paro para olhar. Eu acho que é bem dinâmico, é legal, porque a gente muda, né? Além de estudar, a gente está aqui para ver outras coisas. É muito mais legal você aprender alguma coisa fazendo algo que você goste. E eu gosto muito de música. E eu aprendi muito na minha vida com música. Então, eu sempre falo para os meus alunos que é essencial você ouvir, gostar e tentar procurar o que a letra está falando. Porque, às vezes, a gente nem percebe o que a gente está cantando. E vai cantando e vê que é uma coisa nada a ver. E é muito legal descobrir. Foi muito engraçado. Foi muito divertido. Porque foi uma interação de todas as turmas, todas as salas. Aí você se diverte, né? Você vê muita gente cantando. Foi engraçado. Aí você acaba se divertindo, que até esquece as provas um pouco. Deveriam ter mais, né? Umas duas vezes por semestre. Seria bom. Nós, enquanto instrutores, nós aprendemos muito também no decorrer dos eventos. De forma que, nesse Music Go, nós, a equipe, no geral, está mais preparada para chamar mais a atenção do público. É uma experiência que, apesar de já ter começado muito bem, porque começou muito bem de fato, só se aprimora. Só evolui com o passar do tempo. E a ideia é manter dessa forma. Sempre fazer do evento cada vez melhor. Vem num momento que os alunos estão saindo de semana de prova. Eles estão saindo de semanas de apresentações de trabalho. É uma semana cansativa. É uma semana exaustiva. E aí vem o Music Go, que aí todo mundo fala assim, ufa, respirei. Associar o aprendizado ao sentimento de felicidade faz tudo ficar mais agradável. O aprendizado fica mais fluido. Então, o Music Go traz justamente isso. Você traz diversão, um momento de lazer, até diria. Você pega 30 minutos do seu intervalo em uma época de provas e de trabalhos e você respira fundo. Você sorri, você se diverte. As pessoas precisam disso. E, além disso, é uma forma muito boa para você aprimorar o seu inglês, aprender e ter bons momentos com os seus amigos. O que é o que é o que é o que é?